E aí galera do canal Tom Terrível, sou o Ederson Tom, hoje aqui nós vamos dar um grau aqui noturno, só de boa o meu amigo pretinho, a bisinha dele, ele vai dar uma puxadinha aí pra vocês pra ver como é que domina uma moto sem embreagem, sem embreagem entre aspas né que a moto tem embreagem, mas não é embreagem aqui na maçaneta igual a pop e a bisque ela é semi-automática vamos ver, ele vai pegar um embalo lá que ele sempre puxa no embalo aí sim, o problema é que nós estamos no meio da rua aqui, já já a polícia chega aí se os vizinhos não deram, alguma coisa assim se você gosta de vídeos empinados, deixa o like aí pra gente poder fazer mais vídeos desse, pra saber que você está gostando e aí a gente vai fazer um vídeo de dia lá na pista, fazendo aquele grauzinho gostoso tanto de pop quanto de bis aí, e daquele modelo igual eu fiz o vídeo aquele dia pra vocês é isso aí pessoal, se vocês gostou deixa o like aí, compartilha pra geral tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!